Música Durante o trabalho da polícia são necessárias várias opções para um deslocamento mais rápido. Motos, carros e até helicópteros. Mas algumas situações exigem uma estratégia diferente. É aí que entra a cavalaria da polícia militar. Há manifestações, reintegração de posse, adentramento em ambientes que não sejam, é possível uma tropa convencional à entrada. Então há estádio e diversas situações que nos é colocado aí a essa intervenção. Música Os cavalos recebem alimentação e treinamento adequados antes de entrarem em atividade. Como é melhor feno, a melhor ração, temos profissionais aqui na área veterinária 24 horas de serviço. Temos também a ferradoria que faz o casqueamento, cuida do casco do animal. E o animal aqui, ele é submetido na mesma carga horária do policial militar. Cada policial militar, ou seja, cada cavalariano, tem a sua montada e isso ele trabalha conforme a sua escala. Antes, os animais eram adquiridos através de licitação, mas agora eles se reproduzem dentro da própria sede da cavalaria. A licitação feita pelo Estado em adquirir animais se tornaria bastante cara para o Estado. Então, de uma certa forma, compreendemos que a reprodução interna, a gente pegar aquele potro desde o seu nascimento até a hora de ser colocado às ruas, entendemos que aqui a nossa doma, nossos cuidados dia a dia que temos, propiciou esse animal ser melhor para ser empregado às ruas. O animal precisa cumprir algumas exigências para estar na equipe, inclusive de comportamento. Nossos animais aqui são todos eles treinados, são treinados para cada missão que é colocada. Então, conforme a missão, nós damos cada um um treinamento e adaptamos o quê? A sua índole ao determinado tipo de trabalho que é submetido. Os animais que estão na cavalaria da Polícia Militar recebem um treinamento e um tratamento especial. Esse aqui é o Rio Quente. Qual é a personalidade do Rio Quente? Ele é mansinho, ele está aqui, está tranquilo, mas se colocar ele em operações mais severas, ele está pronto? Ele está pronto, está capacitado para suportar qualquer tipo de fadiga que venha a acontecer em uma situação de distúrbio, de manifestação, onde acaba-se a ordem pública. Se for preciso, ele vai para cima e não se intimida com a movimentação de manifestantes. Chagas, como é que é a rotina aqui com eles? Eles comem com muita qualidade, a gente percebe que eles estão muito bonitos assim. A ração é uma ração de primeira linha, o feno é um feno de primeira linha também. E todos os dias de manhã o cavalariano pega o seu cavalo, passa uma escova para poder saber se existe algum tipo de machucado, para saber se no casco tem alguma coisa que está em desacordo com a saúde dele, se a ferradura está bem fixada, para poder levar conhecimento dos veterinários caso haja necessidade. Legenda Adriana Zanotto